Então quer dizer que o João Pedro Saliba tem uma roupa branca igual a do guardião. E se eu me infiltrar de guardião, eu vou conseguir ficar mais próximo da guardiã. A Zap menina, que é o grande amor da minha vida. Eu sei que o antigo Zap era casado com ela, mas a produção me mandou para o jogo e eu me apaixonei completamente. Então, eu vou aproveitar. Eu já estou aqui na casa do João Pedro Saliba, sozinho. Enquanto ele está na casa de piscina, eu já vou aproveitar para procurar essa roupa branca. Uma máscara do Face. É, deve ser de quando ele derrotou o Laranja. Mas não é isso que eu quero. Eu quero roupa branca. Aqui. Aqui é só casaco. O que que é isso? Não é possível. É a roupa branca. É a roupa branca do guardião. Agora, eu posso me infiltrar. Aqui. É a roupa branca. Não é possível. Eu estou infiltrado de guardião, eu nem acredito, mal eles, ela nem vai saber ter uma roupinha preta por baixo, bom, agora que eu já estou infiltrado de guardião, é só eu procurar o zap, menina, isso não vai ser muito difícil. Ai, eu não aguento mais esperar, cadê esse guardião que não aparece nunca? Olha ela lá, eu preciso agir naturalmente. Olá, zap, meu amor. O que é isso, guardião? Você nunca me chama de hambúr, você sempre me chama de docinho de coco. Ah, meu amor, me desculpe, peço desculpas mesmo, eu me esqueci que eu sempre te chamo de docinho de leite, docinho de morango, como é que é, né? Mas o que é isso, meu irmão? Você está muito estranho. Como assim agora você esqueceu? Ai, peraí, uma coisa que a voz desconfigurada é essa, hein? Primeiro, você chega toda atrapalhada. Depois esquece como você me chama a cada cinco minutos dessa vida. E agora está com essa voz aí toda desconfigurada. Estou te estranhando, hein, guardião? Oh, meu amor, eu quero dizer, é, docinho de, docinho de, docinho de leite, docinho de coco. Oh, docinho de coco, me desculpe, é o calor, está muito calor, aí eu fico nervoso, sei que está desconfigurado. Mas você sabe muito bem que nós do jogo do terror não nos afetamos com temperatura. Olha aqui, guardião, você está muito estranho. E o que é isso debaixo do seu capuz, hein? Que negócio preto é isso aí? Peraí uma coisinha. Quer saber? Eu desisto. Eu desisto. Zap, menina. Eu desisto. Eu desisto. Eu não sou guardião nenhum. Eu sou o Zap oficial. Eu não vou desistir porcaria nenhuma. Eu tento me aproximar de você, meu amor. Mas nada já adianta. Então eu terei que fazer o pior. Continua. Espere .